Ritmo de origem alemã que se tornou indispensável e se aperfeiçoou nos salões de CTGs do sul do Brasil com os codinomes Vaneira, Vaneirão e Vaneirinha apresentamos ao nosso seleto público esse tão conhecido e indispensável ritmo musical gaúcho Com arranjos do Sargento Porto e regência do subtenente Ivan ouviremos Vaneiras do Sul Vaneira, 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 Vaneira Vaneira, Vaneira, Vaneira Vaneira, 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 Vaneira Vaneira, 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 Vaneira Vaneira, 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 Vaneira Tchau, tchau. Tchau, tchau.